Bom dia, professor Gustavo, meu nome é Francisca, eu estou participando do curso de violão 50+, começando do zero, estou gostando bastante das aulas, vamos ver o que você fala aí e espero que o próximo seja melhor, tá bom? Um abraço, até mais. Embora forre, embora aprenda-me, tenho muito o que fazer, tenho de parar, tenho bem a mim, eu tenho muito o que fazer. E eu te paro, vou, vem aprenda-me, tenho muito o que fazer, tenho muito o que fazer.